Falar das ofertas da Cigana porque, gente, novembro é um mês que tá com ofertas incríveis e dá tempo de você aproveitar. Cigana Beleza são duas lojas aqui em Piracicaba, Rua Moraes Barros, 1385 e Governador Pedro de Toledo, 1041. Vamos pras ofertas? Tem ofertas na Cigana especiais. Olha só, essa aí é a linha de maquiagem pra você da Bruna Tavares, que são os queridinhos, viu, gente, da linha, com descontos de 25% off, tá? Até 25% off, aproveite. Tem também da marca Hub Rose pra você, também são os queridinhos da marca. Aproveite até 20% de desconto nessa linha de maquiagem. Corra aproveitar. Ah, e olha só, gente, a linha da Impala Cosméticos vai sair esmalte por apenas R$ 2,98 cada, R$ 2,98. E tem oferta também do alicate de cutícula, que de R$ 29,49 tá saindo por R$ 26,48. Corra aproveitar as ofertas por tempo limitado. Você pode comprar nas duas lojas lindas aqui em Piracicaba, Rua Moraes Barros, 1385 e Rua Governador Pedro de Toledo, 1041. Acompanhe também as ofertas, as novidades pelo site ciganabeleza.com.br e também pelo TikTok e pelo Instagram. É só colocar arroba ciganabeleza e você tem lá todas as dicas, todas as novidades e as ofertas da Cigana, a magia da beleza. Acompanhe também as ofertas da Cigana, a magia da beleza.